E foi buscar mais isto, isto e isto. Portanto, isso vai e disse, não tenho hoje de olhar mesmo. Este está chovendo. Isto aqui ainda falta, vai faltar estes. Estes fatos são para a noiva? Isto aqui eu vou desenhando às vezes com os clientes. Isto era batizado. Para os meninos? E desenho juntamente com a coisa. Mas tem os desenhos das noivas todas que fizeram. Mas olha, isto está aqui. Os desenhos das noivas onde é que elas estão. Imagina, atenta, para acabar a casa é necessidade, mas talvez dê. Vai ser mãozinha de obra. O quintal já tem os materiais todos. Se fizermos coisa, é na casa de banho. Vai ser aquele chãozinho, um bocadinho de azulejas. Mas ainda tem alguma coisa. Pois, pois, pois. Aqui é o seu escritório, então. Sim, sim. Aqui, já vi. Estava a pensar que isto tinha mil e tal. Mas já tem mil e duzentos. Mil e duzentos, com certeza, dois mil. Isto já tem quase, isto já tem aqui, uns três mil euros. Eu vou tirar a fotografia. Mais a mão de obra do tempo que eles podem ter a massa um bocado e tudo. Isto pode chegar a quatro, cinco. Mas também. Não, mas, ou seja, tem aqui dois mil, não é? Três mil. E também pensava que era dois mil. Olha, mil e duzentos. Isso suma. Uns setecentos que é mão de obra. Já dá dois mil. Dois mil. Dois mil e trezentos, quatrocentos, quinhentos, dois mil e trezentos e setecentos. Isso é isto. Sem isto já dava dois mil e trezentos e quatorze de quê? Isto foi da factura. E tem aqui a factura. Factura. As tintas. As tintas. Isto foi no dia que veio os azules. E tem aqui todos os caras. Sim, sim, está tudo aqui. As facturas estão todas... Isto é bom guardar tudo. Sim, mesmo depois. E faça que... Isto põe nas suas contas, não é? Como? Está a pôr o seu número de contribuinte. Não. Eu estou a... Isto. Agora não é coisa. Eu não sei que estou a pôr o meu número de contribuinte. Então, mas pode pôr o meu. Não. Que isso a mim dá-me. Mas é isso que coisa.